Muito bem, questão 27, quem está falando aqui é o professor Cablan, questão 27 do processo seletivo Senai 2019, primeiro semestre. No projeto de construção da cobertura de um galpão industrial, medindo 25 metros de largura, uma exigência do projeto é que a altura da estrutura deve ser de 10 metros, conforme a figura a seguir. Aqui a figura, a largura aqui do galpão, 25 metros, a altura do telhado aqui, 10 metros. Para aproveitar a luz solar e economizar energia, o trecho BC será feito com uma estrutura de vidro. Qual é o comprimento aproximado em metros desse lado da cobertura? A gente quer saber aqui o lado CB. Então, é isso que a pergunta aqui do problema é, qual é a medida desse lado aqui? Daqui até aqui, quanto mede? Tudo bem? E o que a gente tem aqui de informação? Temos essa medida e mais uma coisa, considerar aqui raiz de 5 como sendo 2,2. E o lado aqui, a medida, o segmento AD, ele é 4 vezes o segmento BD. Então, quer dizer que esse pedaço aqui é 4 vezes menor que esse outro aqui. Então, vamos montar o primeiro aqui, o seguinte. A soma de AD mais DB é igual a largura ali, 25 metros, certo? Mas podemos o quê? Encontrar ou escrever BD em função de AD, dessa maneira encontrar essa medida AD. Por quê? Porque aí eu vou ter um cateto e outro cateto, e aí a gente consegue calcular essa hipotenusa AC do triângulo ACD. Então, aí, o teorema de Pitágoras. Continuando o cálculo aqui, eu sei que AD é 4 vezes o BD, portanto, o BD é 1 quarto de AD. Então, vamos substituir aqui. AD mais DB. O que é DB? AD é o AD dividido em 4 partes. Isso aí vai dar 25. Somando isso aqui, teremos o 4 embaixo, né? 4 dividido por 1 vai dar 4 vezes AD. Temos 4AD. Mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes AD, AD. E desse lado aqui, o 25. Continuando esse raciocínio aqui embaixo, veja aqui. O 4 está dividindo, passa multiplicando. E 4 mais 1, 5. Portanto, ali teremos 5 vezes AD vai ser igual a 100. Como é que eu cheguei nisso? Somei esses ADs aqui e passei o 4 multiplicando 25. Logo, concluímos que a medida AD é igual a 100 dividido por 5, ou seja, 20 metros. Então, nós temos já aqui, essa medida aqui é 20 metros. Portanto, 2 catetos. Utilizando Pitágoras, vamos calcular o AC. Então, AC ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Logo, teremos que o AC ao quadrado mede 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é o quê? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Portanto, o AC ao quadrado fica igual a 500. Logo, o AC, o quadrado passa em forma de raiz, será igual a raiz de 500. Lembra que ele deu aqui a raiz de 5? Por que será? Porque é o seguinte, eu posso escrever o 500 como sendo 5 vezes 100. E o 100 é 10 ao quadrado. Utilizando as propriedades radicais, a gente pode eliminar a raiz, o 10 de dentro da raiz. 10 ao quadrado, raiz de 10 ao quadrado é 10. Então, fica 10 vezes só o 5 na raiz. Porém, a gente sabe que raiz de 5 é o quê? 2,2. Portanto, o AC vale 10 vezes 2,2, que dá 22 metros. Olha aí. Então, encontramos mais uma medida aqui, 22 metros. Agora, basta aplicar o Pitágoras novamente no triângulo ABC. No triângulo ABC, a gente conhece a hipotenusa, que é 25, e um dos catetos. O CB seria o outro cateto. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, 25 ao quadrado vai ser igual. Cateto ao quadrado, 22, mais o outro cateto, que é o CB. CB ao quadrado, que é a medida do vidro, do comprimento. 25 ao quadrado, 625. 22 ao quadrado vai dar 484. Para você saber isso, é só você fazer o quê? 22 vezes 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mais embaixo, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Somou tudo, 484. Tudo bem? E mais CB ao quadrado. 484 está positivo, vai passar subtraindo. Vai passar negativo. Desse lado, negativo. Isso aqui é igual a CB ao quadrado. Fazendo essa subtração aqui, você vai obter o quê? 5 tira 4, fica 1. 2, dá para tirar 8? Não. Então, vamos emprestar do 6, que vai ficar 5. 12 tira 8, resta 4. E o 6 que emprestou 1 para o 2, vai ficar com 5. 5 tira 4, fica 1. Está aí, ó. O CB ao quadrado é igual a 141. Continuando aqui em cima, ó. Sabemos que 10 ao quadrado é igual a 100. 11 ao quadrado é igual a 121. E 12 ao quadrado é igual a 144. Você vai fazer 13 ao quadrado? Você viu que já passou, né? 13 ao quadrado, 169. Portanto, o que mais se aproxima aqui do valor é o 11, tá? Então, ó, o que mais se aproxima de raiz de 141 é o 11, tá? Então, CB, que é igual a raiz de 141, vai ser aproximadamente igual a 11. Resposta alternativa letra A. Então, é uma questão, assim, bem trabalhosa, mas o conceito envolvido aí, Teorema de Pitágoras, que é um conceito simples que a gente tem que dominar, Teorema de Pitágoras, beleza? Só deu trabalho aqui para aplicar, mas foi bacana. Obrigado. Obrigado.